Como diz a música, moramos num país tropical, banhado de sol praticamente o ano inteiro. Porém, as consequências deste sol pode levar a muitas lesões de pele, cânceres de pele. E os mais comuns entre nós é o carcinoma e o melanoma. O melanoma, apesar de ser 1% dos cânceres de pele, são extremamente agressivos e são os que mais levam à morte. Dentro dos carcinomas, nós temos dois tipos, que é o carcinoma base celular e o epidermoide. E o que devemos ter em conta é que o pior horário de se tomar sol que pode acarretar esses cânceres são o horário das 10 às 16 horas. Por outro lado, olha a dificuldade que a gente tem. Esse mesmo horário é onde a gente assimila melhor a vitamina D. Então, ficamos num paradoxo. Se o melhor horário para absorver a vitamina D é das 10 às 16, porém esse é o pior horário para se ter câncer, então o que devemos fazer para absorver essa vitamina D? O que devemos fazer é não ficar mais do que 15 a 20 minutos em exposição solar direta. Ou seja, 15 a 20 minutos por dia para haver uma absorção de vitamina D. O que é mais importante aí são os sinais de que estamos desenvolvendo um câncer de pele. Quais são eles? São aquelas lesões que não cicatrizam, são lesões pluriginosas que coçam. Essa cicatrização vai há quatro semanas e não consegue ser resolvida. São aquelas lesões, aquelas pintas com as bordas não são limitadas, não são redondas. São umas bordas diferentes, assim, com alguns desenhos. Devemos tomar cuidado com isso. Então, aqui fica uma importante forma de se pensar. Qualquer tipo de lesão que não cicatriza, um pouquinho diferente daquela que você já tem, procure um médico, principalmente se você toma muito sol. E, numa época como essa, sem dúvida alguma usar, principalmente aquelas pessoas que vão se colocar ao sol, eu ir para a praia, é colocar chapéus, roupas de manga comprida. Lembrar que uma camisa de algodão só absorve 30% dos raios ultravioletas. E tem essas roupas mais modernas que chegam até a bloquear 98%. E dentro dos raios ultravioletas, nós podemos dizer que existem três. A, B e C. O B penetra menos do que os outros. Porém, ele é o mais perigoso, porque ele é o que mais leva às lesões cancerígenas. Então, nesses dias de verão, nesses dias quentes, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado de cobrir o corpo, ficar com a exposição ao sol num número menor de tempo e usar os protetores solares. Espero, com isso, ter dado pelo menos uma pequena dica ou algumas orientações daquilo que devemos fazer nesses dias de calor intenso.